O que é o BNG Drive? Ali tá a nossa carga Vou pegar a nossa carga Tá aqui o bichinho é pesado, dá pra sentir até no controle o peso Encaixou, vamos lá E vamos sentar o pé nesse caminhão Olha lá a pressão do turbo, 2kg e 1kg de pressão Até que é pressão, hein? Eita, botar a quarta não é uma boa A quarta, a quinta Ai, o caminhãozinho tá puxando, hein? São 22 checkpoints É bastante É uma viagenzinha longa Vamos chutar o balde Andamos a sétima já O barulheiro aqui é dentro dessa coisa Vamos lá Vamos, vamos, vamos Até o giro alto e vamos que vamos Ah, não vejo a hora de chegar o volante Tem toda aquela sensibilidade aí Vai se lidar muito Ai, ai, ai Nossa, o que foi isso? O que aconteceu? O que que será que aconteceu lá? Eu não vi nada Bom, não deu que danificou o caminhão, pelo menos Mas alguma coisa A gente quebrou Força, Genovevo Ah, minha, tem dois quilos de pressão nessa turbina E o bicho não sobe também Que isso aqui deve pesar uma tonelada pra mais Froxo Nossa, fui lá no mato Nossa, fui lá no mato Hum, não era Volta o câmbio Ah, ele não deixou reduzir Esse é um dos problemas de jogar no controle Ele limita a nossa jogabilidade Se tivesse aqui nos pedais e no câmbio Com certeza teria baixado pra uma quarta ali Em vez de manter de quinta Vamos lá, vamos embalar Aí, aí, aí Quase perdi a cara Quase lá Pega, deve dar uma coçadinha Deu tempo de dar uma coçadinha Nossa, vou fazer essa curva toda Vai dar ruim Olha a quebra de asa Eita Ah, eu não sei o que quebrou Mas quebrou alguma coisa Ui, 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 ui Nossa senhora Ai, ai, ai Vai, 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 vai Agora eu não sei o que tem que fazer É só isso? É, era só isso Era só chegar aqui Putz, eu podia até chegar em embaladão Isso aí Nossa medalhinha tá aí Vamos ver o nosso próximo cenário Próximo Corrida no campo Entrega de pizza Com Fusca Entrega de pizza com Fusca Vamos lá Entrega de pizza com Fusca Então tá Tamo lá na entrega de pizza com Fusca E olha o barulho do motor Ai, é bonito Beleza Vamos fazer essa entrega Eita Oh, Fusca Cantando pneu Ai, ai, ai Nossa, apertado aqui Quê? Ai, eu tenho que parar ali Pro cara pegar a pizza É sério isso? Vai, 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 vai Fusqueta Quem disse que Fusca Não pode cantar pneu Ai, consegui Ai Ai Eu ia parar ali Eu ia parar ali por nada Viajei Olha ali Fusqueta dando 80 por hora Ai, ai, ai Vai soltar o pistão fora Ai Nossa senhora Me perco nesse câmbio desse jeito Ah Eu devia ter parado Vamos de novo Vamos lá Cantando pneu Vai, vai, vai Vamos Fusquinha É motorzinho humilde Fugurizado Motorzinho humilde Aê Fusquinha se puxando Eu desci naquela placa Não acho pra nada Do carro Fusquinha se puxando Fusquinha se puxando Não, o maluco Reclamou Tô fazendo com o melhor Que eu posso no controle Cara Nossa Tá bom Ganhei um ourinho Vamos fazer mais um cenário Isso foi divertido Preparativos Preparativos Chega isso aqui Vamos descobrir o que é esse aqui Curioso Bem curioso Pra saber o que é esse preparativos Então tá, gurizada Tamo aqui A gente tem que rebocar um carro Do ferro velho Até o penhasco Pra fazer uma manobra arriscada Eita, nós Vamos lá Vamos pegar esse carro aí Eu já danifiquei o motor Ah, vamos chegar aqui Vamos embora O motor já tá danificado Eu sou um gênio Ué Agora mandou ir aqui Aí, aí, aí O bichinho sai Nossa Ele sai dali também Ué Não sobrou muita coisa Vamos Bá Vou ter que me ligar muito aqui Aí Não imaginei que fosse tão bambu Sem o volante Eu não consigo fazer isso direitinho Sem tremer É, pessoal Sem o volante A coisa fica cabreira Nesse jogo aqui Ai, achei que ia destruir Mas acho que a placa Não tem física Ainda bem Eu tô dando uns toquezinhos Muito suave No analógico aqui Mas vocês não tem noção De como é suave Porque se for aqueles De jogar o dedo pro lado Assim Nossa Sai tudo de lado Ó Já queria sair, ó Mantendo a marcha pesada mesmo Coceira no nariz Coceira no nariz Ai, ai, ai Deu Nossa Tem que subir tudo aquilo lá Ferrou 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 mesmo Meu carro tá saindo da carretinha Isso não pode acontecer Ai, eu acho que é quando eu sento o pé no freio Bom, vamos lá Tá indo Tá indo Tá indo Já tô no oitavo Ai, ai, ai Quase saiu o carro da carreta Esgastei o motor Vamos Anda Tchau 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 Fala dois cheque points. Vai, 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 acelera. Ai, 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 o carro está caindo, a carreta. Interessante aquilo ali. Ai, não quer baixar câmbio, tia. Agora ele baixou. Lá é o último. Putz, tem que ir pelo meio do mato. Ah, eu não acredito. 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 Ei É pessoal, nem sempre dá bom, né Fazer o quê? Mas é isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui A gente não conseguiu fazer a entrega Infelizmente Mas no próximo vídeo a gente vai continuar Vai fazer essa entrega E vai partir pra próxima, beleza? Valeu e até a próxima E aí